Américo, bom dia. Bom dia, obrigado aqui pela tua presença na Rádio Olhos d'Água, por você ter encontrado tempo na tua agenda para falar a respeito desse decreto 10.464, que regulamenta a Lei 14.017, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, enquanto perdurar esse estado de calamidade pública. Américo, eu imagino que depois que saiu esse decreto, você já deve ter dado uma lida nele, já deve ter dado uma olhada. O que você tem para falar para a gente a respeito desse decreto? Bom, queria aqui cumprimentar as ouvintes e os ouvintes aqui da Rádio Zoinho, prazer de novo estar aqui. Bom, esse decreto está sendo aguardado há bastante tempo. Na verdade, a lei foi sancionada em junho e praticamente foi quase mais de um mês e meio. Então, foi sancionado ontem, no dia 18, e esse, desculpa, regulamentado, e essa regulamentação era muito aguardada, imagina, todos os municípios e todos os estados. Por que a gente estava aguardando tanto? Porque a gente tem um prazo muito curto para executar essa lei. Essa lei, ela está sobre a égide da lei, da lei maior, que é a lei de calamidade pública, que vai até dia 31 do 12. Então, a gente vai precisar executar essa lei até dia 31 do 12. E os estados e municípios ficaram meio amarrados, né? Então, só para entender, são 3 bilhões que vão ser repassados para estados e municípios. 1 milhão e meio para o estado e 1 milhão e meio para os municípios, né? 50% e 50%. Com que critérios? Com critérios de percentual, 80% da população e 20% do fundo de participação de estados e municípios. Que é aquele mesmo fundo de participação que o governo federal usa para outras políticas, né? Então, esse recurso, ele vai direto para o município e para os estados. Os estados vão executar dois incisos, né? O primeiro inciso é a renda básica da cultura, que são 600 reais por mês, assim como é o auxílio da caixa. Quem vai pagar esse recurso é o estado, né? Aí, em olhos d'água, portanto, vai ser o estado de Goiás. Então, a Secretaria de Cultura vai ser responsável por enviar todos os CPFs dos artistas que recorrerem a esse mecanismo. O inciso 2 é o inciso que vai cuidar do repasso de recursos para espaços culturais. E aí, são viabilizados de 3 a 10 mil reais. Isso vai ser regulamentado pelo município. Então, olhos d'água, quem vai regulamentar essa distribuição vai ser a Secretaria de Cultura ou correspondente, né? Enfim, pode estar ligado de turismo ou de educação, vai definir quais são esses espaços. E o inciso 3º são os editais, né? Então, os editais são editais de premiação, você pode também comprar ativos culturais, a Secretaria pode comprar ingressos de arte, artesanato, né? Enfim, pode fazer um edital para as culturas tradicionais, ou para música, para livro, enfim. São várias possibilidades, né? O que é importante é que esse dinheiro, nessa regulamentação, ela já tem o quanto vai para a cidade de vocês. Então, a partir de agora, o secretário, a Secretaria de Cultura da cidade, vai poder fazer uma ampliação do orçamento da pasta, né? Na Câmara vai ter que fazer isso, porque é uma suplementação de orçamento, certo? Que está vindo do governo federal. Para ela ter um mecanismo de que possa ser repassado esse recurso. Isso é muito importante, né? Qual é a ferramenta que o governo federal está usando? É a Plataforma Mais Brasil. A Plataforma Mais Brasil é uma plataforma que faz a ligação do governo federal com os estados e municípios no que concerne transferência de recursos. Então, é muito utilizado para fazer emenda parlamentar, dinheiro de programas e ações que façam repasse para estados e municípios. que era o famoso SICONVE, o Sistema de Convênios, que agora é uma plataforma mais ampliada. Todos os municípios têm acesso a essa plataforma. Então, o gestor aí da sua cidade vai pegar, vai entrar lá, a lei Aldir Blanc, né? Eu vou me cadastrar, o município vai receber, por exemplo, lá 100 mil reais. E você vai ter que fazer um plano de ação, quem vai fazer o plano de ação é a Secretaria de Cultura, dizer como que você vai gastar esse dinheiro. E aí está tudo nessa regulamentação. No mínimo, 20% vai para editais e 80% vai para pagamento de espaços culturais. Se você, por um acaso, não tiver tanto espaço cultural, às vezes as cidades pequenas não têm, você pode ampliar esse recurso, né? E aí você pode, por exemplo, aumentar o recurso do inciso terceiro. Então, a lei está regulamentando isso também. Américo, uma pergunta. Por exemplo, esses 100 mil reais, ele é o valor total que será utilizado ou ele é apenas uma parcela e isso é o valor da mensalidade? Não, não. 100 mil reais é o que eu estou dando, um exemplo genérico. Não, eu entendi. Eu só estou querendo entender se esses 100 mil reais é apenas o valor total que vai vir, que viria, ou isso é o valor que vai ser recebido mensalmente pela Prefeitura? Não, não. Eu estou dando um exemplo de 100 mil. Depende do tamanho do município, né? Tem município que vai receber 50 mil reais e tem município, como aqui é a capital de São Paulo, onde eu vivo, que vai receber 70 milhões. É uma divisão de um bilhão e meio. Esse um bilhão e meio é dividido em 5.600 municípios, certo? Aí tem um critério. Olhos d'água vai receber, por exemplo, 100 mil. Estou dando um exemplo, mas é esse dinheiro. Não são parcelas, é um dinheiro só. Tá, então é 100 mil que vem para a cidade, esse dinheiro vai ter que ser usado, tá? Isso, tá? Aqui em São Paulo vai receber 70 milhões. Só que para você receber esse dinheiro, o município, o gestor, tem que fazer um plano de ação. Aí ele vai dizer assim, olha, a gente vai gastar 50 mil, né? Vamos pegar o exemplo do... Vamos ficar no 100 para não... É didático esse exemplo. 100. No mínimo, 20 mil reais para editais. Aí você fala assim, olha, eu vou fazer um edital, né? Que vai, por exemplo, repassar recursos para... Vamos fazer aqui um... Como é que é? Um agrado aqui na rádio, o zoinho. Para as rádios comunitárias. Ele vai fazer lá o edital, lá para as rádios comunitárias, né? Que vão, né? Estou dando um exemplo, mas tem que estar voltado para a cultura. E quem vai regulamentar isso é o município, não é o governo federal. Isso é importante. Então, essa discussão da divisão dos recursos tem que ter um grupo, né? Aí que é a segunda coisa que o gestor tem que fazer, o prefeito tem que fazer um decreto dizendo, olha, nós vamos criar uma comissão de acompanhamento da Lei Aldir Blanc. Aí nós vamos convidar... Será composta essa comissão de cinco pessoas públicas, né? Da gestão pública e cinco pessoas da sociedade civil. Aí vão cinco pessoas que vão dizer, olha, aqui em Olhos d'Água, né? Por exemplo, a gente tem o carnaval, né? De rua de vocês, que eu já tive aí. A gente tem artesanato, a gente tem grupo tradicional, né? Então, a gente tem que atender isso, né? A essas pessoas. Aí a gente vai dizer, poxa, por que a gente não faz o edital para os grupos tradicionais daqui, né? Por exemplo, você tem aí os mestres da cultura, que são os mestres desses grupos, ou você tem uma catira, ou você tem um... Tem um curso de folia, tem um monte de atividade. Uma folia de reis, né? Então, por exemplo, as folias, elas podem receber... Você pode fazer um edital para esses grupos, tá? Uma chamada pública. E aí você vai dizer, bom, e espaços? Que espaços que existem? Aí tem, olha, a gente tem aqui uma... Inclusive, pode ser um espaço desses mestres, tá? Pode ser considerado um espaço para manutenção, né? E tem uma manutenção lá. Às vezes, o gestor não reconhece esses espaços como espaço cultural. Acha que espaço cultural é só um teatro ou um prédio, né? E, às vezes, a própria rua é um espaço. Então, se a gente olhar lá na lei, nós temos mais de 25 designações do que vem a ser espaço cultural, né? Deixa eu mostrar aqui a lista, né? Olha só, é no artigo 5º, né? Então, a gente ponta-se, pontões de cultura, teatros independentes, escola de música... Bom, os tradicionais, a gente já sabe, ó. Comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais. Então, por exemplo, um terreiro de matriz africana, ele é considerado um espaço cultural, né? Entenda que, por exemplo, a gente sabe que alguns... Algumas gestões são mais conservadoras e não entende o povo de terreiro como um espaço cultural. mas a cultura está toda expressa ali no toque dos tambores, né? Em todos os paramentos, né? Da mesma maneira, fazendo uma contraposição, como tem o gospel, né? O gospel é uma manifestação cultural, né? De uma outra linha, que também é religiosa, mas é uma manifestação cultural. Então, por exemplo, grupos gospel também podem ser contemplados por essa política. Mas não pode ser só um, né? Ou só outro, né? Então, temos que atender a essas duas manifestações. Eu gosto de falar... Um conjunto, né? É, porque ali você tem... O povo de terreiro tem uma... Tem toda uma... Uma forma, né? Um modelo para manter ali, né? O lugar dele, né? Que é feito pelas festas, é feito pelas... Pela comida. E isso não pode... Está vedado a aglomeração. Então, eles estão um tempo, assim, sem poder manter ali. Também tem conta de luz, tem conta de água, tem toda uma situação nesse sentido. Assim como o terreiro, aí sim, voltando para a cultura tradicional, né? O espaço onde tem os ensaios da Folia de Reis. A Folia de Reis tem o instrumento, tem o couro do tambor, tem a corda, tem a madeira, tem que fazer a manutenção, tem a vestimenta, né? Você tem a... Todo o paramento, se for um congado, tem todo um material também de fardamento. Isso tudo, né? Esse tempo todo que eles estão a se apresentar, eles não estão mantendo o que a gente chama do seu brinquedo. Então, o objetivo é esse. Ah, mas ele não... A lei vai pedir contrapartida e vai dizer o quanto que ele precisa para se manter. Isso é um outro ponto importante da regulamentação. Às vezes, o que acontece? Você fala assim, ah, aquele grupo lá é um grupo... É um grupo que se mantém sozinho, o dono é rico e tal. Eu falo assim, mas, gente, não importa. Se a pessoa... Se essa pessoa está mantendo com seus recursos próprios e não tem, por exemplo, uma bilheteria, esse espaço pode fechar, como estão fechando vários espaços. Aqui em São Paulo, vários teatros estão sendo fechados, ateliês de costura, gente que faz figurino mandou embora as costureiras, e eles fazem... Essas pessoas fazem parte da cadeia produtiva da cultura. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que esses espaços precisam de recursos para se manter. A piscina vai fechar. Esse espaço, a gente vai fechar um lugar onde tem oficina. Ele gastou com água, luz e telefone, ele gastou nesses cinco meses para trás, que daqui a pouco vai virar seis, a partir de 13 de setembro, e os cinco meses para frente, porque ele não vai voltar agora. Vocês viram que ontem, o telejornal ontem, falou que já suspenderam a volta às aulas. Não vai voltar mais. A mesma coisa vai acontecer agora. Então, a gente tem dez meses. Esse recurso é para isso. É para esses dez meses dar um pouco de fôlego. A água abaixar um pouco. A água está aqui no nariz, vai abaixar para o queixo, para o pescoço. Mas a gente vai continuar na água. Entendeu? A gente vai continuar atolado. Porque você tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar água, luz, telefone, internet, pessoal de limpeza, manutenção. O espaço está fechado, mas ele não pode ser abandonado. E a lei também aqui diz o seguinte, os municípios, os estados e municípios vão fazer essa regulamentação. Eles não estão, o governo federal não fez a regulamentação, ele está, na verdade, terceirizando, quer dizer, está colocando para os estados e municípios. Isso é bom e isso é ruim. É bom por quê? Bom porque não fica tão amarrado na parte de decisão de como você vai gastar esse dinheiro. É ruim porque você não dá uma linha e os estados e municípios podem fazer algumas coisas que, na verdade, não são tão emergenciais. O que a gente tem que entender como emergência é essa absoluta falta que essa cadeia produtiva tem de trabalho. Então, as pessoas não têm nada. A gente não está colocando dinheiro para eles produzirem um espetáculo. Não é uma lei de fomento. A gente está muito acostumado a falar da Lei Rouanet. Ah, vou submeter para a Lei Rouanet. Aí você faz um projeto de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, sei lá. Vou lançar um livro e tenho que ter 3 mil livros. Aí vai chamar uma foto. Não é isso, gente. Isso aí é... Isso é lei de fomento dentro do que seria os tempos onde se podia ser feito isso. Hoje não pode. Hoje não tem. Hoje a gente está num momento em que a gente não consegue produzir algo nesse sentido. Então, a gente precisa ter... Por isso que esse dinheiro é pequeno. É um dinheiro... A gente tem que pensar sempre que quanto mais gente a gente atingir, melhor. atingir todo mundo. Fazer o que a gente chama de busca ativa. Quer dizer, você vai atrás. Nenhum cara da cultura popular pode fazer inscrição pelo celular. Mas ele está numa zona rural que não tem internet. Enfim, não tem. Você sabe que no interior do Goiás a gente tem um péssimo sinal dele. Pois é. Então, aí, por exemplo, vou até dar uma sugestão aqui para o companheiro Djalma fazer uma oficina aí na própria rádio aí que tem internet e tal. Utilizar o sinal. Olha, vamos fazer um cadastro aqui. O coletivo pega um sábado de manhã. Porque você precisa passar os dados. Você precisa dizer, olha, qual é o nome? Vou botar o CPF. Se for um coletivo que não tem... que não é pessoa jurídica, pode colocar no nome de alguém do grupo e fazer esse trabalho para poder ajudar essa turma. Quer dizer, fazer uma oficina que se pega um sábado de manhã e, olha, vem aqui por canto, a gente disponibiliza a internet e vamos cadastrar. Aí, pode se cadastrar pelo celular. É bom ter um portfólio, né? Que portfólio é esse? Não saiu no jornal aqui, não tem jornal na cidade, mas você tem lá o Facebook. todo mundo faz selfie de festa, de folia, de... Põe lá, olha, a gente fez a festa. Aqui tem uma festa tradicional. Por exemplo, olha só que interessante. Aqui, no... No artigo... Esse aí que eu falei, desculpa que eu estou lendo, artigo 8, no item 21, feiras de arte e artesanato, né? E o outro é espaço de literatura, poesia, literatura de cordel, espaço, centros culturais, alimentar de base comunitária, que é o item 24, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares e outros espaços e atividades artísticas e culturais validados no cadastro que se refere ao artigo 6. Então, esse cadastro, vocês aí, de olhos d'água, que vão definir, você, de... Na verdade, de todos os municípios, não estou dando exemplo de olhos d'água, por exemplo, a Feira do Troca é uma atividade, é uma feira que pode ser incluída no inciso 2. Ele pode receber o recurso para a manutenção dessa feira. Então, a Feira do Troca, que é uma coisa que quase que sujeira, tem outras semelhantes no... Mas ela é uma feira tradicional daí, né? Sim, há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Então, por exemplo, a Feira do Troca ela está dentro aqui da... Agora, para isso, o gestor aí da cidade tem que ter essa sensibilidade, porque senão ele vai pensar não, a Feira do Troca é uma feira de bujiganga que o pessoal fica trocando coisas. Isso não é cultural. E é cultural, né? Porque a gente sabe que tem alguma coisa. Então, é, talvez, né? Antes de a gente começar aqui a falar, vamos dizer, ô, Amé, quais são as dificuldades e tal? Eu acho que a dificuldade agora está muito na ponta dos gestores, né? Terem essa sensibilidade dessa emergência, né? Porque a gente sabe que esse esforço, né? O esforço para a gente fazer qualquer coisa. Por exemplo, para botar uma roda de capoeira. A roda de capoeira para fazer na praça, o mestre vai lá, tem o berimbau, tem o... 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 o hamperlé, lá, os tambores, né? Você tem o... tem tudo aquilo, tem o... a roupa, é uma coisa simples, barata e tal, mas aquilo ali tem um custo. Para você botar aquilo lá, né? Você tem uma produção, o cara não está fonte de carro, né? O pessoal vai para lá, também se desloca para você ter aquele... aquela aula ou aquela roda que por si só é um espetáculo. Às vezes a pessoa... Não, o pessoal vai para lá, fica usando. Não, gente, aquilo lá... Eu digo sempre que a gente nunca... A cultura tem um problema sério, né? Porque ninguém reconhece o suor do pensamento. Para você ter um suor aqui, né? Você, para botar a sua rádio, eu tenho uma preparação toda, você tem que estudar o que eu vou perguntar, você tem o seu próprio repertório simbólico que você tem, porque você é um cara que lê bastante, senão não vai ter... não vai ver interesse dos ouvintes, você vê que o cara não entende nada, né? Então, por que você está me chamando para falar? Então, a gente tem... tem que ter essa... E isso não é valorizado, entendeu? É incrível. Eu faço uma comparação, né? Por exemplo, um roteirista, né? Na cadeia produtiva de Hollywood, que é... Você sabe que o audiovisual dos Estados Unidos é o segundo item, né? Do PIB deles em questões de... de economia, né? Segundo item, o primeiro é armas, que eles americanos... Norte-americanos adoram fazer uma guerrinha, então o primeiro é arma. O segundo é a indústria do audiovisual, porque que eles ocupam, ocupavam, agora acho que diminuiu um pouco, 95% das salas de cinema do mundo, né? Então, um roteirista, quando ele vai fazer um roteiro, ele ganha lá os seus milhões de dólares, se não ganhar participação no filme, ele fica dois anos pesquisando para fazer. Eles têm toda uma... Aqui não existe isso, né? Aqui é a Miserere Nobis, aí é a Ancine, você vai lá, dois milhões é o preço do filme, né? Dois milhões de reais, né? Que aí não dá nem mais... Antigamente, antigamente ele falava dois milhões de dólares, hoje não dá nem... Nem 300, 400, 500 mil dólares, né? Então, isso é o que ganha um roteirista para fazer um roteiro e ficar dois anos pensando. Eu estou fazendo essas comparações porque aqui a gente não considera a importância dessas expressões culturais, né? Eu, como sou um pesquisador e um militante das culturas tradicionais, a gente fica sempre desvalorizando, achando... Aí, quando vem o pessoal de... Nossa, isso é coisa fantástica, isso só existe no Brasil, né? Como só existem 300 povos indígenas com a nossa riqueza que está sendo queimada agora, né? Estão sendo queimados, né? E mortos pela Covid. Por quê? Porque só tem aqui. Então, a cultura indígena é outra que não precisa... Ontem eu estava numa reunião, um município aqui do Litoral Norte. Não. Como é que os índios vão provar, né? Que eles tiveram prejuízo, porque eles... Uai, eu conheço os índios daí. Os índios daí, eles vendem as flores que eles plantam, tem o orquidário, tem o artesanato. Fica na beira da Rio Santos, vendendo ali, quando você passa pelo Litoral Norte. Eles podem vender o palmito jussara, porque eles podem plantar, colher e vender. Eles estão autorizados pelo ICMBio. Isso tudo demonstra que eles precisam... Eles estão tendo prejuízo com a pandemia, porque nem carro passava ali, estava proibido. Ah, mas ele não vai dar nota fiscal disso. Mas você, como gestor aí da sua cidade, você pode homologar e afirmar que, de fato, os índios estão tendo prejuízo por causa disso, disso e disso. Então, essa é a função do gestor. E não de ficar pedindo nota fiscal. O cara está... Inclusive, gente, outra coisa. Esses cadastros, eles são autodeclarados. Você vai se declarar um artista, ou, enfim, ou que é de um coletivo, ou que é de um grupo. E, claro, que você... Quanto melhor o seu portfólio... Aí vamos falar de portfólio, né? Mas seria, quanto mais você contar a história, quanto tem que ter mais de dois anos. Isso também está na regulamentação e está na lei. Então, você não pode... Ah, acabei de montar um grupo agora. Porque sempre vai ter alguém que vai querer, né? Não pode. Porque você vai ter que provar isso. Ah, mas eu não registrei. Não, você não registrou, mas você tem uma foto, uma postagem. Há mais de dois anos já existe a internet. Pelo menos o Facebook vai estar em algum lugar lá, dizendo, olha, eu fiz a festa, eu participei de tal evento, eu participei de um edital do Ministério da Cultura, geralmente os mestres da Cultura Popular participaram, eu sou ponto de cultura, ou eu, enfim. Qualquer coisa nesse sentido. Ou não, né? Ou eu participei, por exemplo, da cavalhada de Pirinópolis. Aí você vai lá e fala assim, eu tive uma cavalhada de Pirinópolis no ano tal, está lá a foto. Isso já é uma comprovação de que você é um artista e tal. Artesanato é a mesma coisa, né? Ó, participou da feira, eu vou para outros lugares, para a Alexânia, eu tenho não sei o quê. Aí você mostra o que você produz. O que mais aqui? Em termos de regulamentação, né? Bom, os critérios... Só para a gente fazer um resumo até aqui, Américo. Diga lá. No princípio, a gente tem uma regulamentação que vai ser feita pelo município, a gente tem a necessidade de se criar um grupo que ajude a prefeitura a fazer o reconhecimento desses segmentos culturais, então a gente teria que ter também uma organização local, né? E o que mais você indicaria para a gente? Além do fato de precisar comprovar as suas atividades. Bom, pela ordem, eu acho que a primeira coisa é... Pela ordem. Primeiro é fazer... montar esse grupo de acompanhamento da lei Aldir Blanc, tá? Nesse mesmo momento, né? O gestor... Aí é o gestor, tá, gente? Está na prefeitura. Tem sempre alguém na prefeitura que sabe lidar com a plataforma Mais Brasil, né? Ou porque... Pelas razões que eu já falei, porque recebe o aumento da parlamentar, ele vai ter que ir lá e falar assim, olha, eu vou me cadastrar e lá ele vai dizer assim, olha, você vai saber o quanto que você vai receber. Está lá. Para você receber esse dinheiro, você vai ter que fazer um plano de ação, né? Outra coisa, a plataforma vai criar uma conta de banco automaticamente pela plataforma Mais Brasil. Isso é muito importante. Você pelo Banco do Brasil, tá? Você vai ter que fazer um plano de ação, né? Esse plano de ação vai ser aprovado pela Secretaria Especial de Cultura, que atualmente está no Ministério do Turismo. Quando eles autorizarem, esse dinheiro vai ser repassado para... Eu estou falando tudo isso à parte do gestor, né? O gestor vai ter que fazer isso. Agora, esse plano de ação vai ter que ser construído junto com essa comissão que vocês estão estabelecendo. Se a sua Secretaria de Cultura ou o seu município tiver um Conselho Municipal de Cultura, melhor, porque já é o grupo representante da sociedade civil que está ali. Aí você vai dizer assim, olha, nós vamos pegar esses 100 mil, 20 mil eu vou fazer edital, e 20 mil eu vou botar no espaço. Maravilha. Aí você vai desenhar os editais, né? Que tipo de edital você vai fazer? Olha, então vai ser um edital de premiação. Tem alguns editais aí que falam assim, apresentação, estimular para mostrar, fazer uma apresentação pelas redes sociais, gravar alguma coisa pelo seu celular. É tudo muito simples, viu, gente? Não é produção cinematográfica. Mas você tem que ver o maior número possível nessas pequenas produções de pessoas que possam, né? Lembre que nós ainda devemos, nós devemos nos manter confinados. Nós não estamos querendo, né? A lei não é para você falar assim, olha, eu vou fazer um negócio de aglomeração com o público. Não, a gente está aqui. Está nesse quadradinho aqui, né? Nós estamos aqui. Então, essa seria a sequência, tá? Então, montar o grupo, entrar na plataforma. Agora, tudo isso tem um prazo, tá? Os municípios têm 60 dias para apresentar, lançar esse plano de ação e os editais e a programação que vai ser feita. Só que quando você fizer o edital, você também tem um ciclo de 60 dias para poder pagar o contemplado, certo? Então, por exemplo, tanto no chamamento público do artigo do inciso segundo como nos editais, um município pequeno, ele vai fazer um edital, né? Vai fazer várias categorias. Você faz um edital, um edital que seja o menos burocrático possível, mas existe uma burocracia importante aí que é, eu chamo a lei do demo, que é a 8666, né? Então, essa lei, ela é uma lei que rege os concursos e os editais, né? Então, você, a gente está embaixo dessa lei. E lá diz o seguinte, um edital tem que ter, no mínimo, 45 dias de publicação. Depois, você vai ter X dias para fazer a comissão julgadora. Depois, você vai publicar o resultado, cinco dias pela lei para o contestamento, enfim, e aí a homologação final. Vamos pensar, sim, no melhor do cenário, são 60 dias que a gente tem, né? Então, a gente tem que fazer esse plano de ação e esse planejamento, contando todos esses prazos e lembrando que no dia 31 de dezembro, a gente, até 31 de dezembro, a gente tem que ter todo esse ciclo já realizado. Caso isso não aconteça, vocês vão ver lá na regulamentação, o dinheiro vai ser devolvido para a Secretaria Estadual de Cultura, vai para o Estado de Goiás e se depois vai ter uma tramitação, se não gastaram, não ficar esse dinheiro lá, vai para o governo federal. Então, esse é o ciclo. Nós estamos falando que dos 120 dias que ainda temos pela frente até o final do ano, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, metade disso vai ser de cumprimento de prazo. Entre publicação de edital, de 45 dias de prazo, depois tem dias para comissão, mais dias para contestamento. Então, só aí você vai consumir 60 dias. Então, nós temos, no máximo, se for considerar pelo que você está falando, um prazo que vai até mais ou menos a primeira quinzena de outubro para ter tudo isso já pronto para poder lançar, porque senão não vai dar tempo de fazer as operações. Não é isso? É. O que a gente está orientando aqui para todo mundo, primeira coisa, o município sabe quais são as expressões culturais? Não sabe. Aqui, no nosso caso, foi feito um cadastramento que, claro, não envolveu todo mundo, mas foi feito um cadastramento por eles há cerca de uns três semanas ou quatro semanas atrás. Então, só que agora esse cadastramento vai ter... Se eles já pegaram lá as informações para o inciso 1, que é semelhante ao que tem no auxílio da Caixa, beleza. Agora, por exemplo, e para espaços? Porque o espaço, você tem que saber... Eu acredito que eles não tenham feito isso. Quanto que você gasta... Qual é a tua... Quanto você gasta para manter o teu espaço por mês? Então, por exemplo, eu vou chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui um cineclube. O meu cineclube aqui, eu tenho o meu projetorzinho, eu tenho o meu aparelho DVD, eu tenho aqui umas cadeiras. aqui eu gasto de aluguel mil reais. De luz, eu gasto duzentos reais. De água, eu gasto cem reais. Eu tenho que ter... Manutenção, limpeza, tem o material, eu não pago ninguém, eu mesmo faço, mas eu gasto tanto de manutenção para limpar e tal, enfim. Então, você vai somar isso, você vai dizer, eu gastei mil e oitocentos reais por mês e desde de março, eu não faço nenhuma exibição aqui. Se você fizer cobrando, vai lá, dez reais para passar o chapéu, você vai dizer, eu deixei de receber x reais de arrecadação, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, se você somar, você tem os dois mil de manutenção mais os mil reais que você... Então, são três mil reais. Então, você tem que informar isso, porque quando você pegar o inciso dois, aí, de novo, essa comissão, mais a Secretaria de Cultura vai dizer, olha, vamos criar um critério. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, eles optaram por fazer três faixas, três mil, cinco mil e dez mil, porque a lei pode isso, é de três a dez mil, tá? E eles vão dar três parcelas. Então, vamos pegar o exemplo do três mil, né? Alguém que tem um gasto, né, de três mil reais por mês, ele vai poder receber três parcelas, que vai dar nove mil. Pô, bacana, vou receber nove mil. Lembrando que não vai ser suficiente, porque se você tem por três meses, né, você, em três meses, você já gastou, e você já está no sexto mês, você vai ficar mais quatro. Então, são dez meses, então você tem que receber trinta mil. Então, não resolveria essa fórmula que São Paulo está usando, mas é que São Paulo preferiu ampliar um número, porque aqui tem muita gente, certo? Então, vocês podem, por exemplo, porque não existe limitação de parcelas, vocês podem optar em dar três mil por mês, dez parcelas, ou cinco parcelas, ou oito parcelas. por isso tem uma engenharia, né, aí no planejamento que precisa ser muito bem discutida. E quem sabe dessa necessidade são esses agentes que lidam com a cultura para além dos gestores, né? Você vai ter que contar isso para o gestor. Muitas vezes o gestor não sabe o quanto você tem de gasto ali, você acha, não, o cara lá está, o cara está bem, é na casa dele. Sim, é na casa dele, mas ele está tendo um prejuízo, né? Você mesmo na sua rádio tem o que você, na sua rádio o que você está colocando, se você não tiver uma subvenção, está saindo do seu bolso, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa dimensão, sabe? As pessoas meio que acham que, né, é combustão espontânea, não é, não é, essas coisas têm uma, né, têm um, saem de algum lugar, né? E tem outro aspecto também, né, Américo, é que não é só pela questão do valor do dinheiro, mas uma atividade cultural, ela pode até não ser uma atividade que gere recursos, que gere renda, ou seja, ela foi lá uma atividade que existe pela própria organização social, então, você tem uma atividade como folia de reis, ninguém está ali cobrando dinheiro, né? Ninguém está cobrando dinheiro para fazer um bomba do meu boi, seja lá o que for, porque é uma atividade cultural, então, na verdade, a questão aí da sobrevivência, eu acho que tem mais a ver com os próprios atores que estão ali fazendo aquilo, quer dizer, o cara não está ganhando dinheiro nenhum, ele faz aquela atividade, está deixando de fazer, como é que você vai garantir que essas pessoas continuem sobrevivendo, comendo, tendo a sua vida sendo tocada para frente, né? Então, não é só uma questão do valor, né? Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque, na verdade, esse recurso, essa emergência cultural, esse recurso, quando a gente discutiu lá no começo, isso começou lá em março, tá? A questão ligada, porque tinham várias coisas, Tem os pontos de cultura, tem os teatros independentes, tem grupos que não têm patrocínio de grandes empresas, né? O que que acontece? Esse, eu chamo de brincante, né? O brincante da cultura popular, né? Ele, não tá trabalhando agora, gente. O cara, e como é que ele vai comer, né? Então, se ele, se ele é um aposentado, né? Tem uma aposentadoria rural, né? Né? Aí, se eu fizer aquela aposentadoria rural, às vezes, ele mantém a família dele, com cinco, dez pessoas, com aquela aposentadoria, que é um, já é uma miséria. Mas, ele é um mestre da folia, ele vai ter mais, ele não vai ter direito aos 600 reais, porque ele já tem aposentadoria, certo? Então, já dançou o inciso 1, né? Ele não vai ter acesso aos 600 reais. Mas, por exemplo, o município pode reconhecer ele como espaço cultural e ele receber 3 mil reais por mês. Esses 3 mil reais, ele não vai botar no brinquedo dele. Ele vai botar na comunidade, na família, né? nas pessoas que estão dizendo, olha, vamos comprar comida. Na sobrevivência, Na sobrevivência. Então, por isso que chama emergencial. Então, é incrível, né? Porque a gente, essa pandemia, ela trouxe, né? A tona, uma lei que existe há muito tempo que chama renda básica. é uma renda básica, gente. É o livrinho do ex-senador Eduardo Suplicy, que ele leva que até o Papa, o mundo todo, está implementando a renda básica. Então, é uma renda básica para sobreviver. A gente precisa sobreviver, está em pé, porque se você sai do seu confinamento, você está correndo o risco de morrer, né? De morrer e de passar a doença para o outro e tal. Então, a gente está vendo aí, a juventude toda desesperada para tomar o seu drink, fazendo festas particulares, né? Enfim, essas coisas que estão acontecendo aí, porque isso só vai prejudicar, né? Então, isso só vai ampliar essa volta de todo, gente. É da folia, é do show sertanejo, é do show gospel, é do... Sabe? Vai, né? Claro que tem os privilegiados que podem usar a internet, inclusive eles estão... Inclusive, alguns estão se dando muito bem aí, né? Eu tenho visto gente, é impressionante, ações até interessantes, né? Mas não é o caso dos outros 98% dos artistas, não é o caso dos iluminadores, não é o caso das sonoplastas, não é o caso das camareiras, todas essas estão numa mesma condição. É, compreensível. Muito bem, amigo, eu te agradeço, Américo. Só deixa eu finalizar uma coisa que eu não posso deixar escapar, que é o seguinte, que também está na regulamentação, e aí é importante, né? Aqui, na regulamentação, o que apareceu de novo, que não é é um é um complicador, né? Mas como diz, como disse assim, a GDF, Feghali soltou um áudio, olha, tem umas coisas que burocratizam, né? Porque burocracia é né? É a pedra de toque, né? Por exemplo, você tem que ter aqui um dos artigos é que o o Estado, né? O Estado e o Município, eles vão executar o mesmo inciso que é o inciso terceiro, né? Então, está dizendo que se você concorrer no município e ganhar, se você concorrer no Estado e ganhar, eu, né? Então, eu fui, eu estou aí, em olhos d'água, eu ganhei o recurso por o edital no inciso terceiro. E eu me inscrevi no Estado também. eu não vou poder ganhar os dois porque vai ter sobreposição, tá? Então, isso tem até, eu até concordo com isso, porque na verdade, gente, a gente tem que fazer que outros colegas também ganhem, né? A gente não pode querer ganhar em dois. Então, isso está aqui, eu acho que a, a, todo mundo meio que reclamou e tal, e falou assim, gente, mas é justo. Eu só não sei como é que eles vão fazer isso, porque se olhos d'água vai ter que se atentar ou se o, a Secretaria de Estado da Cultura do Goiás vai ter que ver nos, não sei quantos municípios estão em estado de Goiás, vai ter que ver quantos, todos os municípios, olha, o CPF do Américo aqui, ele já ganhou lá no olhos d'água, então ele não, ele não vai poder ganhar. É uma maneira, né? De fazer, tá? Então, isso, isso é uma coisa importante. Outra coisa, quando a gente lê a regulamentação, o gestor fica muito preocupado, porque tu vai ter responsabilidade, é claro, gente, não tem almoço de graça, né? Então, a gente tem que pensar que essas responsabilidades, por exemplo, a homologação é muito importante, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente teve a lei, o auxílio emergencial da Caixa, né? Com todas as amarrações e com todos os cruzamentos, a gente já teve alguns privilegiados, né? que não precisariam receber os 600 reais que receber, né? Então, a gente teve pessoas aqui endinheiradas que receberam, que por si só, eu digo sempre, tem uma questão ética, né? Mas nem tudo tem, nem todos têm essa ética de dizer, olha, eu estou bem, eu não preciso, eu vou deixar esses 600 reais para quem realmente precisa, né? Então, aqui, vai acontecer isso, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem um artigo responsabilizando, porque tudo que você fizer no seu município vai para o Tribunal de Contas do município, do Estado e do TCU, para depois ter os órgãos de controle, que isso faz parte, né? Mas, tem alguns municípios que você, eu não vou gastar esse dinheiro, aí você vai, vai estar na verdade, você pode receber aí uma mensagem para os gestores, uma denúncia de qualquer um que se sentir lesado, porque existe um recurso, é a primeira vez, esses 3 bilhões é o maior recurso já repassado na história das políticas culturais. Então, para você ter a ideia, os pontos de cultura, que é uma ação que todo mundo conhece, né? Em 10 anos, em dinheiros corrigidos, ele chegou a 800 milhões, né? E hoje a gente tem 4 mil pontos de cultura. Seria o correspondente, a 4 vezes, né? seriam 16 mil pontos de cultura, se a gente fosse pensar, né? A gente não tem tudo isso de pontos de cultura, né? Então, eu estou falando isso porque é a primeira vez que a gente vai ter um recurso. E o gestor, o perfeito, dizer que não vai gastar, né? Faça esse esforço, porque você não vai estar fazendo isso sozinho. Você vai ter a comissão, você vai ter a ajuda dos artistas, da população, das feiras, dos grupos, né? De pessoas que estão na cidade. Essa cidade sempre tem gente, toda cidade tem gente ligada à arte. Desde nós, em Américo, toda essa legislação existe para fazer com que a coisa seja feita corretamente. Então, ninguém tem que se assustar por trabalhar direito, né? A gente que trabalhou no governo federal e já estivemos sobre a lei 866, quem já foi gestor público, sabe que basta você estar agindo corretamente que ela não lhe atinge. Isso é feito para proteger o nosso dinheiro público que está sendo colocado em imposto. Não é para o camarada pegar o dinheiro e fazer qualquer coisa com ele. Então, acredito que ninguém deve ficar assustado em ser correto. Se você agir corretamente, isso tudo vai passar na boa. É exatamente isso. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar. Tem vários, né? Eu queria também dizer que a gente lançou agora o observatório, vocês podem entrar nas redes sociais, o observatório da Lei Aldir Blanc, né? Esse observatório tem um site muito rico com muita informação, tem canal no YouTube, tem exemplos digitais, se você tiver dificuldade de fazer digital, né? Também pode procurar a gente, tem muita gente fazendo assessoria, consultoria, porque, por exemplo, cada município tem uma singularidade, né? Por exemplo, agora eu estava falando com o pessoal do estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem 62 municípios, é um estado gigantesco. Tem 4 milhões de pessoas, 70% da população mora em Manaus, né? Manaus tem 3 milhões de habitantes, né? Então, você vê lá, qual que é? Tem uma singularidade, não vai chegar, não tem internet, né? Tem um monte de gente morando dentro d'água, né? Praticamente, você tem que entrar... Como é que você vai resolver? Você tem uma estratégia para fazer isso, né? Enfim. Tem um tempo muito curto para poder fazer isso acontecer. Exatamente. Mas não vamos deixar, eu acho que essa mensagem para os ouvintes, vai atrás, procurem. Aqui no blog da Rádio Zóio, vai botar os links, né? Para os links, com certeza. Põe um... Aí, depois, pensem em fazer uma oficina aí nas suas regiões, né? Pode ser em qualquer lugar. A gente tem que entrar no mapa. Em duas semanas, a gente já está fazendo ela. É, essas oficinas é por aqui, gente. É pelo Zoom, tá? Não é no... Não é aglomeração, não. Faz uma oficina. Explica, põe lá um... Tem várias apresentações prontas. Ninguém vai gastar tempo em fazer a apresentação porque já está pronto. Você vai lá, baixa, tá? Do observatório, né? Tem vários links, tem vários documentos e vamos fazer essa roda girar. Então, eu queria agradecer essa oportunidade aqui ao Djalma, né? Agora, ao vivo em cores. Então, é isso aí, gente. Boa sorte. E vamos se encontrar mais para frente para a gente... Para ver qual foi o resultado, né, Djalma? De ver o que que... Uma avaliação de como foi esse processo. Obrigado, Américo. Um forte abraço a você, meu amigo. Até logo. Valeu. Sorte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri